Vamos procurar dois geraios, não vai faltar Mas felizmente, se essa cidade tem um compromisso O mercado da luta do bem, é prefeito, sim, da cidade Porque o orçamento vai ser aprovado hoje Agora cê fala grosso! Fala grosso não, rapaz! Volta não aí, cê fala grosso! Tu tá ajudando a afundar a previdência dos servidores, rapaz! Porque você não é funcionário! Sou mentiroso, você vem fazendo isso dentro do governo do Télio! Se eu cumpri! Nós vamos divulgar sua mentira lá no seu bairro! Os moradores, os trabalhadores de seu bairro vão te conhecer melhor, seu mentiroso!